Galera mais um vídeo começando Olha a ideia absurda que esse menino deu aqui Menino, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Tenho Rapaz, tem certeza? Tenho Como é a ideia aí do vídeo de hoje? Ficar tudo possuído na frente daquela Rapaz, tu acha que vai dar certo isso aí? Vai Tá repreendido, não é não Kiki? É, tu é doido Ela entrou pro quarto Eu vou entrar lá, vou tentar esconder a câmera Se eu não conseguir esconder, não deu certo o vídeo Se eu esconder, vamos ver do que vai dar Mas tu tá, como é que tu vai fazer? Como é que tu vai ficar lá, como é? É Ah, meu marido Será que ela vai sair correndo? Rapaz, é doido E fala assim, já que tu vai fazer Tu entra, tu tranca a porta do quarto É Tu tranca? É, tu tranca Eu quero, eu quero saber Eu vou ver lá se eu conseguir esconder a câmera Se eu conseguir, eu venho aqui de chamada Vamos ver o que a Raquel tá fazendo Se eu conseguir esconder a câmera Raquel Raquel Fazendo o que aí? Põe no meu nariz Oi? Limpando meu nariz Limpando o nariz? É Tu não vai fazer pra você, Raquel? Eu acho Vi não Pois não, dá rápido pra arrebatar a comida pro bicho? Eu tô indo Eu tô indo Olha que demora é essa, Raquel? Calma, que demora? Eu vou disparar agora, tá? Tá Tá Não demora não Tá 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 na porta Tchau 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 Para! Para, para! Para, para! Para, Mayurtsy! Para, Mayurtsy! Para, Mayurtsy! O que tem que fazer, cara? Para, Mayurtsy! O que tem que fazer, Ana? Me dá a chave, por favor! Por favor, Mayurtsy! Por favor, tá? Me dá a chave! Me dá a chave, Ana! Me dá a chave! Por favor, vai quando tu parar! Para com a sua palhaçada! Para com a sua palhaçada! Por favor, vai quando tu passas! Mar neutralizar o teu caminho! Maraviltsy! 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 O chão que foi pra eles, do jeito que esse menino tá, meu Deus do céu! Que é, meu Deus do céu! Que é, meu Deus do céu! Que mais é, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Irmaiou! Que mais é, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que esse menino tem? Meu Deus do céu, Raquel! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha tava toda virada aqui quando eu entrei aqui, Raquel! Vamos dar uma boa no meu braço! Aí! Tá me chamando do pastor! Aí! É sério! Não, sai daí, Marcos! Não, peraí, peraí! A gente vai lá fora! A gente chama alguém, Marcos! Olha isso! Ora ele! Olha ele! Não, cara, cara! Deixa que não! Deixa que não! Naí! 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 O que você tem nessa! Não! Nessa que tá virando é um monstro! Né! 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 Ei, Raquel! Raquel! Note aqui! Raquel! Raquel! ele está melhor já já melhorou porque nós estávamos gravando nós estávamos gravando um negócio aqui ai Raquel ei Raquel rapaz mas tu fez, tu fez, ela ficou com medo ficou com medo rapaz mas tu faz quem é Raquel ai meu Deus do céu então esse foi o vídeo se inscreva, deixa o like ai, é só uma brincadeira rapaz